Música Boa noite. Este programa, que pretende o registro da memória viva do Rio Grande, se despede hoje. Durante 22 anos, nós estivemos aqui semanalmente trazendo pessoas, ideias, projetos, trabalho, sempre ressaltando a contribuição social dos nossos entrevistados. Eu tive muito prazer nisso. Tive muito prazer em conhecer mais profundamente e apresentar a vocês esses convidados. E tenho prazer em saber que a TV guarda registrado imagens e palavras dessas pessoas. E tenho um prazer maior em saber que sempre pude contar com a simpatia, com o respeito e com a confiança de vocês que estão me acompanhando há 22 anos. Muito obrigada. E pra encerrar a minha participação aqui na TV educativa, de onde eu vou sentir muita saudade, eu vou conjugar verbos na primeira pessoa com um rapaz que fez medicina por influência do pai e que fez música por influência da mãe e do pai. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Paulo Sérgio Rosa Guedes, que nasceu em Porto Alegre e vive em Porto Alegre. E como eu falei em pai e mãe, eu vou citar. Pai. Paulo Luiz Viana Guedes, psicanalista, pioneiro, né? Os pioneiros. E também, professor de violino na URGS. E de história da música. E história da música acrescentado agora que eu não sabia. E filho de, também, a mãe, Zuleika Rosa Guedes. Ela é concertista e professora de piano na URGS. Só isso. Bom, ele fez medicina na Faculdade Católica de Medicina. Se tornou psiquiatra e depois psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ele estudou piano e violão, mas toca também cavaquinho. Fundou e organizou o curso Fundamentos da Psicanálise em 1987. Ele já deu aulas como convidado de diversas universidades e instituições. Atua em consultório desde 1969. Paralelo a isso, desenvolveu pelo menos dois trabalhos que considera importantes. E sobre os quais ele vai falar ao longo deste programa. O primeiro, na perícia psiquiátrica do antigo INPS. E o segundo foi no Manicômio Judiciário. Ele tem quatro livros publicados. Dois sobre psicanálise. O sentimento de culpa, junto com João César Valls. Júlio, Júlio. Júlio César, desculpe, Júlio. Júlio César Valls. E esse aqui, maravilha de título. A Paixão, Caminhos e Descaminhos. E surpresa. Dois livros de poesia. Como é que chama o primeiro? Palavras Guardadas. Palavras Guardadas. Que é em conjunto com uma série de amigos. Que inaugurou a rede social antes que existisse. E esse aqui, nada precisa ser como é. Bom, agora, junto com o Júlio César Valls, ele criou o curso online, chamado Fundamentos Emocionais da Saúde. Tudo bem, Paulo Sérgio Rosa Guedes? Tudo bem, Ivete. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo. E ainda mais agora sabendo que é a despedida do teu programa. Me sinto honrado de fazer parte dessa hora que é triste, mas é bonita também. Porque tudo termina, né? Tudo termina. Tudo termina. Pois é, mas quando termina, a gente tenta recomeçar. Tenta recomeçar, claro. Quantas coisas tu já terminaste na vida e recomeçaste? Estou te perguntando. Não, terminei várias coisas e sempre digo que aquilo que não termina é porque não começou. Entende? Então a gente tem que terminar e poder continuar. E o terminar dá dor? O terminar dá dor, mas se tivermos um projeto para adiante, a dor é tolerável. O terminar sem projeto, acho que é insuportável, né? Já passaste por isso? Já passei por isso, acho que algumas vezes, mas basicamente, na morte do meu pai e na morte do meu avô. Pois é, a morte do teu avô. Eu ouvi falar nessa morte como tendo te provocado um sentimento de culpa. Sim, eu começo o livro dando esse exemplo, porque eu me lembro, eu tinha 15 anos, né? E meu avô, que era meu segundo pai, ou talvez primeiro, junto com meu pai, né? O meu avô, eu vivia com ele. E um dia de manhã ele morre. Ele tinha já uma idade razoável para morrer, 67 anos. Naquela época, era mais do que hoje, né? A criança, né? E eu fiquei, isso é que eu escrevo no livro, Ivete. Eu tinha certeza, era uma terça-feira, dia 4 de dezembro. Eu passei a ter certeza que meu avô, Telo, tinha morrido, porque eu não tinha ido dormir lá na segunda-feira de noite. É assim que nós começamos o livro da culpa. Porque eu passei alguns meses com essa ideia louca de que quem comandava a vida ou a morte era eu, né? Sem dúvida. Aliás, tu falas que é exatamente isso, o culpado se sente dono do mundo. Claro. E é preciso saber o mundo para usufruir da liberdade. Exatamente. E diga isso de novo, hein? Exatamente. Explica isso de novo. Eu considero assim, eu acho que desde essa época, talvez, da morte do meu avô, que não ocorreu depois com a morte do meu pai, com a morte do meu pai, eu soube que a morte existia, mas na morte do meu avô, eu não sabia que a morte existia. Aliás, eu quero te dizer, foi a minha estreia, mas eu quero te dizer que eu acho que nós sabemos que a morte existe para os outros. Verdade. Verdade. Eu acho que é uma concepção muito difícil de manter dentro de nós. Então, quando alguma coisa termina, é preciso que a gente saiba que ela termina, porque ela começou. E agora vamos começar outro que vai terminar. Eu sempre brinco com a June, minha mulher, que a única coisa que eu não deixei foi ela. Mas, por exemplo, o teu avô, tu disseste, né, teu avô terminou ali. Terminou. E tu tivesse a culpa dele não ter evitado esta morte. Eu passei alguns meses com essa loucura na cabeça, de que ele não podia ter morrido, que eu tinha que ter ido lá, que não sei o quê, essas coisas. Tá, e quando tu descobriste que o teu mundo tinha um tamanho menor, tu te sentiste livre. Melhor. Eu pedi para tu me falares um pouco sobre essa liberdade conquistada. Essa liberdade conquistada, eu penso que é assim, é a troca do sentimento de poder que a culpa te dá, né, o sentimento de controle sobre a vida e a morte, pela consciência da responsabilidade. Quando tu te torna, na maior parte do dia, responsável por ti próprio, tu te sentes livre. Tu faz o que tu quiser. Porque tudo que tu fizer ou não fizer, tu é responsável, né? Claro. Tu és livre desde quando? Olha, e... Porque a velhice dá uma certa liberdade. Tu ainda não chegaste lá. Ah, sim, já. Mas desde quando tu és livre? Eu sempre digo para o meu pessoal, esse do curso de psicanálise, eu sempre digo que eu acho que essa liberdade eu só consegui depois dos 40 anos. E eu tenho a impressão que na vida a gente aprende muitas coisas. Pode aprender idiomas estrangeiros, tu pode aprender matemática, física, mas aprender a viver, eu acho que é o curso mais longo, que talvez não tenha fim, né? Tu já aprendeste? Eu acho que lá pelos 40 anos eu comecei a poder viver como eu queria. Até então não, né? Pois é, como tu querias. E no que é diferente daquilo que te autorizavam? Aí que está. O Fernando Pessoa tem um verso que eu repito sempre, que eu acho belíssimo, que eu vou te dizer a primeira estrofe. Ele diz assim, é um verso sem título. Ele diz assim, a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Agora, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscá-la lá onde ficou. Então, para mim, para mim é assim. Aquilo que eu queria fazer quando eu era menino e, portanto, não tinha responsabilidade sobre aquilo, muitas vezes eu não pude fazer. Mas hoje, com a minha idade, eu faço tudo aquilo que eu queria fazer. Tem muitas coisas que tu não podes fazer, porque a imagem que tu plantaste, cultivaste, divulgaste, já não permite. É, mas eu me rebelo contra isso. Por exemplo, escrever poesia, te desnudar. É uma coisa que, para um psicanalista, não aparece. Já pode aparecer. Eu acho que sempre pôde. Eu não sei bem. Tem psicanalistas de todos os tipos, como em qualquer profissão, né? Mas eu acho que essa ideia de que o psicanalista não pode aparecer é uma ideia que não é boa para o meu cliente. O meu cliente, na minha opinião, ele precisa muito mais da minha pessoa do que dos meus conhecimentos. Porque o meu cliente precisa, ele, se tornar a criança que ele era. Para mim, psicanálise é isso. Por isso que eu chamo até, no curso, psicoanálise. Isso é uma coisa que eu aprendi com um autor alemão chamado Bruno Betelheim, que ele diz, a gente não pode acentuar, neste conceito, o termo análise. Nós temos que conceituar o termo psico, que é a alma. Entende? E tu dizes que a psicanálise é o ato de resgatar... Restituir a alma que eu já tinha. Eu estou convencido disso. Agora, tu dizes, por exemplo, que a fonte de todo problema, de toda doença, psíquica, é a culpa. Eu acho que é, mas eu tenho que explicar um pouco isso, senão fica meio assim. Eu acho que a fonte de toda a doença mental estabelecida é o sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa é um delírio de grandeza. E o delírio de grandeza te deixa fora da iverte. Te deixa uma pessoa que tu não é. Não é verdade? Ou a mim. Então, eu traduzi o sentimento de culpa pelo seguinte, ausência, entre aspas, de paixão na vida. Por que, entre aspas? Porque não existe essa ausência de paixão na vida. Existe uma farsa de que eu não me apaixono por nada. Nem por uma pessoa, nem por um trabalho, nem por um hobby, nem por um esporte. A pessoa que não tem paixão por alguma coisa, eu vi tu hoje começando o programa dizendo da tua grande paixão pelo teu programa. Então, isso para mim é o que estrutura a saúde mental. Eu gostar de estar aqui vai me melhorar o dia hoje. Não é verdade? Então, quem por razões variadas não consegue se manter nesta situação de realmente gostar de alguma coisa, acaba adoecendo. Ou já está doente. É, ou está começando a adoecer. Está começando a adoecer. Tu dizes uma outra coisa que eu achei, gostei muito de ler isso. Meu pai morreu jovem aos 52 anos, mas escondeu o riso no meu para continuar nossa serenata. Como é que eu disse? Bonito, não é? É, eu não sei se... Morreu jovem aos 52 anos, mas escondeu o riso no meu para continuar nossa serenata. É, porque eu acho que eu sei o que eu quis dizer. A gente tinha vários hábitos, além de conversar os dois. Eu achava ele um sujeito excepcional, mas eu sou suspeito para falar. Mas uma coisa que a gente fazia muito era tocar ou o piano ou o violão improvisando. Então, eu te digo que eu tenho uma saudade dos olhos dele, porque ele sabia para onde é que eu ia no violão e me acompanhava. E vice-versa, né? Era um diálogo afetivo e não por palavras. E no piano também. Ele compunha também, tu também compões? Eu compus algumas coisas, mas ele compôs muitas coisas. Ele tem suítes para orquestra, ele tem músicas para piano, que a minha mãe toca. Agora não toca mais, mas tocava muito em casa. Meu pai compôs. Ele nunca se considerou um compositor. Ele achava que ele era um amador. Mas eu te digo que ele era um compositor de categoria. Na suíte, para flauta, cavaquinho e violão. Uma maravilha que ele fez em homenagem ao Isaías Valiati. Te lembra dele? Claro, claro. E me lembro das Tertúlias com o Messias. Antônio Messias, grande figura. Tu conhece a composição que o Messias fez para o teu pai, quando o teu pai fez 40 anos? Sim, claro, claro, uma beleza. Tu ousarias cantá-la? Eu não sei decorar a letra. Eu me lembro de alguns pedaços. Paulo, fizeste 40. Meus parabéns a você. Meus parabéns a você. Mas, Paulo, fizeste mal. Daqui para frente, Paulo, o que vai ser? Daqui para frente, Paulo, o que vai ser? Daqui para frente... Não, antes amarias Tereza. Agora, só podes amar alguma coisa do país. Eu sei mais que tu. Do país, eu não sei bem. Daqui a 20 ainda amarás Tereza. Isso. Daqui a 10 será azul e só. Isso. Daqui a... Não, daqui a 10 ainda amarás. Daqui a 20, quase 100 mil, só podes ter amor pelo Brasil. Amor pelo Brasil, é isso. É uma beleza. Eles tinham... Eu chamava o tio Antônio. Eles tinham um hábito assim. O Antônio fazia um verso e era um brilhante poeta. E passava lá em casa e dizia, Paulo, faz a música. E eles faziam juntos. Você deve sentar no Instituto de Artes? Não, eu tive muito pouco tempo lá estudando teoria e solfejo com uma professora chamada Ivone Van Der Perra, mas foi um período de talvez menos de um ano. E quem é que te introduziu o piano feito à mãe? Eu acho que foi a minha casa. A minha casa era um... Minha casa era um palco. Eu tenho uma saudade da minha casa de guri, porque a arte eram as paredes. A nossa casa era só imigrantes, que eram pessoas ligadas à música e pessoas que tocavam alguma coisa. A minha casa tinha um clima de arte. Eu toco piano desde os três anos de idade. Com três anos eu compus uma melodiazinha no piano, que meu pai botou numa partitura. Então aprendeste piano com quem depois? Eu tive algumas professoras, mas eu nunca levei adiante o estudo. Eu tocava e toco de ouvido. E tu continuas tocando hoje? Continuo tocando. E o violão e o cavaquinho entraram depois? O violão também. O violão entrou... Eu me lembro bem, tinha um professor em Porto Alegre, que era espanhol, eu acho. Carrion é o nome dele. E que meu tio Fernando Guedes me convidou para ter aulas com o Carrion. Eu comecei a estudar com o Carrion, que era um grande professor. Depois ele foi para o Recife tocar na orquestra como violoncelista. E eu nunca mais deixei o violão. Eu tocava violão todos os dias. Ultimamente eu tenho tocado menos, porque tem outras coisas para fazer, os cursos, isso e aquilo e tal. Pois é, a tua casa lá da família era um palco, um grande palco. É, era um palco. Eu quero saber no próximo segmento como é a tua casa hoje. Sim. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Paulo Sérgio Rosa Guedes. Paulo Sérgio, eu perguntei como é que é a tua casa hoje. Na casa do teu pai e da tua mãe era um palco, teatro, música. Poesia, etc e tal. Olha, eu vou te responder assim, eu nunca imaginei ter a casa e a família que eu tenho. Nunca imaginei. Porque isso tudo também depende muito do acaso. Eu conheci a Júnior, ela tinha 15 anos, eu tinha 20. Nós casamos cinco anos depois. Levamos ainda quatro anos para ter o primeiro filho. Depois tivemos mais dois. E acho que a minha casa é um lugar assim que me deu toda a sustentação para tudo que eu fiz na minha vida. Eu sempre digo, talvez seja um exagero, eu acho que eu fiz tudo o que eu queria. E acho que eu fiz tudo o que eu queria fundamentado neles quatro, especialmente nela. Foi uma companheira, é uma companheira extraordinária até hoje. E como é que a música entra na tua casa? Todos os dias, durante um período, todos os dias eu tinha amigos tocando comigo. Agora, a gente mais velho, a gente tem ficado mais só. Mas eu toco piano um pouco de vez em quando, toco violão um pouco de vez em quando, ouço música sem parar. E é que comanda o aparelho de som na casa? Eu, eu, eu. A minha filha mais velha, a Luciana, descobriu uma coisa que eu não tinha ideia. Ela descobriu que os aparelhos valvulares, antes do CD, reproduzem com maior amplitude as músicas. Então, nós temos ouvido discos de vinil, Ivete, com uma amplitude fantástica. Eu ouço música frequentemente, eu sigo a recomendação do Nietzsche. A vida sem a música seria um erro. Na tua sala de espera tem música no consultório? Na minha sala de espera tinha música. Eu não tenho mais consultório. Eu tinha consultório a vida toda lá no centro, no Anes Dias. E tinha um aparelhozinho pequeno com fundo musical. Ah, ficava no próprio consultório? Sempre teve, é dentro do consultório. Mas se ouvia na sala de espera. Hoje, eu tenho um consultório em frente à minha casa, que eu vou muito pouco, porque eu tenho trabalhado menos. Então, muitas pessoas mais amigas eu atendo em casa. Pois é, quer dizer, tu estás te voltando mais para os teus cursos. Sim, eu estou me voltando mais para os meus cursos. Eu acho que eu não devo parar totalmente, porque talvez vai me fazer falta emocionalmente. Emocionalmente e financeiramente também? Financeiramente também. Mas o principal é que eu acho que eu tenho que ir diminuindo. Eu digo assim, ou eu paro ou alguém me para, Ivete. Agora, no consultório, tu já disseste isso também, né? Ouvir é entender e amar é cuidar. Quer dizer, tu ouves no consultório, mas quem é que te ouve nesse momento da tua vida? Eu acho assim, isso já foi dito por muitas pessoas. Eu acho que num tratamento psíquico, pode ser psicanalítico, psicoterapeuta, seja o nome que se der, que eu não gosto muito dessas diferenciações. O tratamento é para a alma da pessoa. Nesse tratamento, na minha opinião, ou os dois estão se tratando ou ninguém está se tratando. O Jung tinha uma frase que está num livro de entrevista, que é uma beleza, que uma senhora chegou no consultório dele e disse, na Suíça, né? Doutor Jung, eu vim aqui porque eu estou com um problema. E ele disse assim, a senhora também sente. Beleza, beleza. A senhora também sente. Sim, está falando dos dois se tratando, mas de repente tem aquela pessoa que tu procuras para resolver alguma coisa tua. Ah, não. Que existe essa pessoa. E não é tratamento, é compartilhar. Não, existiu. Eu me tratei durante alguns anos com um grande amigo nosso, amigo do meu pai, que era o Davi Zimmermann, o velho Davi Zimmermann, não o pai do Leandro que a gente falava, pouco, né? E ele me ajudou muito, porque eram conversas, assim, de muito valor para mim. Eu passei a saber quem eu era de verdade, a criança que eu fui. Exatamente. Bom, nós estamos falando aqui na tua casa. O que é o teu brinquedo hoje? Ah, vários. Por exemplo, escrever. Eu estou sempre escrevendo alguma coisa ou escrevendo algum verso, lendo muito. Cada vez eu leio mais. Como é que tu escolhes os teus livros? Sorte. Eu olho, assim, vou ler agora. Agora, por exemplo, ultimamente. Eu não sei bem, não me lembro para te dizer por que eu fui ler um livro do Einstein. Sim, me lembro. Eu descobri um livro do Einstein que um grande amigo do meu pai, e é uma pessoa que eu tenho admiração grande até hoje, é o Arnaldo Raskowski, um psicanalista argentino. E este homem deu para o meu pai um livro que se chama El Universo y el Dr. Einstein. E eu acho que foi o ano passado que eu comecei a ler esse livro e comecei a ver quem são os físicos, que são pessoas que têm uma visão de mundo que eu nunca imaginei que existisse. Aliás, tem uma passagem nesse livro em que alguém de uma universidade de Zurique pergunta para o Einstein o seguinte, como que tu consegue fazer essas observações de coisas que estão fora do nosso conhecimento, que estão fora da nossa maneira de pensar? E ele respondeu assim, porque eu sou uma criança. Então, eu tenho lido bastante sobre, ultimamente, sobre física quântica, que eu acho que é uma coisa que me ajuda muito a entender a vida. Mas sempre gostei de ler romances. E o que te faz sair de casa? Cada vez menos, mas sempre o que me fez sair de casa foi assistir concertos, peças de teatro ou qualquer coisa ligada à arte. Nós saímos muito, mas agora, ultimamente, acho até que exageradamente temos ficado em casa. Tá, e o ficar em casa é ler, mas deve ter outras coisas. Não, lemos. É perceber, é cozinhar, frequenta a cozinha. Não, isso é um projeto que eu tenho para fazer, eu quero aprender culinário, quero aprender, acho que deve ser uma arte fantástica. Minha mulher é exímia e ela ensinou uma moça que trabalha conosco a cozinhar e a comida lá em casa é maravilhosa, mas tudo porque foi ela que ensinou. E tu tens algum tipo de cuidado em relação à comida, com o teu organismo? Não tenho. Não? Não tenho, eu... Que cuidados tu tens contigo? Os cuidados que eu tenho comigo são uma recomendação médica de fazer exercício físico. E eu te confesso, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu te confesso que o bom do exercício físico é fazer, não é que eu não vou morrer. É bom jogar tênis. E é o que tu fazes? É, é o que eu faço. Com aquecimento antes e depois não? Três a quatro vezes por semana. Aquecimento antes? Pouco aquecimento, pouco aquecimento. Mas para mim não é, eu não estou fazendo uma prevenção, eu estou fazendo uma coisa que é boa porque é boa, entende? Então eu chego em casa diferente, ontem eu joguei tênis à tarde. Ou seja, coisas que te dão prazer. É, me dão muito prazer. Que outras coisas te dão prazer? Ler, jogar tênis... Ler, conversar com a Júnior, ver filmes. Adoro filmes. Tu leva pra casa ou vai ao cinema? Compro. Leva pra casa. Compro, eu tenho 300 DVDs, eu acho. E de vez em quando a gente vai ao cinema. Eu gosto muito de cinema. Eu fiz um curso uma vez só com filmes. Com a seguinte ideia. O cineasta sabe mais do que nós sobre a vida humana. Então fizemos um curso de uns oito meses com filmes do Fellini, do Bergman, do Woody Allen, do Visconti. E então a gente discutiu o filme tentando aprender com o cineasta o que ele estava querendo nos dizer. Me esqueci de citar um outro grande mestre que é o Hitchcock. É um profundo conhecedor da alma humana. Em Porto Alegre tem debates, inclusive, né? Psicanálise de divã, esse tipo de coisa. Tem, tem, tem essas coisas. Como tem também a culinária e o cinema. Gente, tem. Esse tipo de coisa. Alguma vez tu frequentaste? Não, não. Mesa de cinema? Não, ainda não frequentei. Eu tenho uma amiga que vai muito, eu acho que é no Cine dos Bancários. Que tem reuniões mensais discutindo filmes. Eu nunca fui. E comendo, mas não é no Cine dos Bancários. E comendo também? Não, não é dos Bancários. Sim, sim. O que que tu te deves, Paulo Sérgio? Olha, pois é, Ivete. Tu falas em assumir os seus desejos, né? Então, estão aí os projetos, os desejos, os sonhos. Pode ser meio, assim, exagerado. Eu te diria que eu não me devo nada. Eu tenho a impressão, assim, de guri, de menino, que a vida ia ser muito difícil, que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu gostava, etc. Hoje eu te digo o seguinte, eu acho que eu vivi dez vezes melhor do que eu imaginava. Então, eu não, eu acho que eu não devo nada. Acho que eu não devo nada nem para mim, nem para a minha família, nem para os meus filhos. Pode ser um certo exagero no que eu estou te dizendo, mas o meu sentimento é esse. Houve um momento em que tu pensaste em seguir outro ramo da medicina. O que que tu pensaste em fazer? Ah, isso foi a influência do meu querido paralimpo, Jorge Pereira Lima. Quando eu comecei a estudar, tu conhecesse ele? Sim. Quando eu comecei a estudar no terceiro ano de medicina com o Pereira Lima, para mim, eu pensei, eu vou para gastroenterologia. Porque aquelas aulas, bom, tanto que eu fiz o estágio optativo do sexto ano na gastroenterologia. Na Santa Casa? É, na Santa Casa. Ele, a Temes, o Milton Abramovic, meu amigo. Várias pessoas maravilhosas. Aquilo ali me balançou. Mas eu já estava trabalhando no manicômio judiciário, que foi uma experiência muito boa, muito boa. Pois é, o que que aconteceu que mereceu para ti um registro especial, né? Eu vou te dizer, o que aconteceu mesmo foi sorte. Mas eles acabaram me homenageando aí faz uns três ou quatro anos como presidente de honra num congresso brasileiro de psiquiatria forense. O que aconteceu de verdade foi o seguinte. Eu estava lá, primeiro, porque eu precisava trabalhar. Eu estava no terceiro ano da faculdade. Eu tinha um grande amigo, que era o diretor técnico, e o Manuel Albuquerque, que era o diretor do hospital, e que me chamaram. Eu tinha 22 anos, 23 anos. Me chamaram e me disseram, escuta, nós precisamos criar uma situação de que os nossos internados possam se acostumar com a liberdade. Eram criminosos, né? Tu sabes. Sim, sim. Então, por isso que eu digo que é sorte. Eu bolei, eu criei um sistema de selecionar pessoas que pudessem passar o fim de semana em casa. e não tivemos reincidência nenhuma vez, o que era um risco, né? Sim. Então, eu fiquei conhecido lá por ter sido o criador da alta progressiva. Mas isso, eu te digo sinceramente, não é modéstia. Foi sorte. Foi porque o Manuel era meu amigo, o Mário Bertone era o diretor técnico, e me pediram para fazer isso, e eu tive a sorte de fazer. Porque tu era jovem e ousado, como tu era jovem. Ousado, isso. Mas tu fala muito em sorte. A sorte parece que está ao teu lado, sempre. Tu sabe qual é a frase daquele golfista, como é o nome dele? O grande golfista, como é? Tiger Woods. Ah, esse. A frase dele é a seguinte, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não, tu falaste em sorte agora há pouco, com 22 anos. Sim. Tu não tinha tanto treino assim. E tu falaste em outros momentos em sorte. É. A sorte está do teu lado. É, eu acho que o acaso me favoreceu muito na vida. Tu pegas cabalho, encilhado tu pegas ou já perdeste algum? Não, eu pego. E sem encilhado também pego. Sim, tu... Eu acho que a gente tem que tentar. Tem que tentar. Tu já te arrependeste de alguma coisa não tentada? Que eu me lembre agora não, mas certamente isso deve ter ocorrido. Eu não me lembro agora para te dizer. Outra coisa que mereceu registro foi a perícia psiquiátrica no INPS. Sim, isso também. Vou ter que repetir a palavra. Sorte de novo. Tive a sorte de encontrar o Carlos Grossman, que é um homem fantástico e que era o meu chefe direto e que nós conseguimos inverter toda a situação da perícia psiquiátrica. A perícia era assim, ó. O indivíduo te ameaçava de dar em ti, médica, se tu não concedesse o auxílio doença. Nós conseguimos virar isso de maneira que a gente ganhava presente das pessoas que nós botávamos de novo a trabalhar. E isso eu devo a ele, porque ele era a pessoa que tinha o poder de me autorizar a fazer isso. Então eu dei a seguinte determinação. Toda pessoa que vier pela primeira vez pedir afastamento do serviço, a gente dá sem discutir. Porque ela, na segunda vez, ela vai querer voltar a trabalhar. E deu certo. Mas também é sorte, né, querido? Como é dar sem discutir? Vocês propunham um tratamento? Sim, exatamente. Ah, tá. Mas, primeiro, concede o afastamento do trabalho. Segundo, nós vamos conseguir uma pessoa para te atender, para que tu possas voltar a trabalhar o mais rápido possível. A gente ganha presente dessas pessoas. Eu tenho presentes em casa até hoje. Isso foi uma coisa fantástica que nós fizemos. E por que tu trabalhaste aí na perícia? Depois fazia estágio? Também porque eu precisava de dinheiro. Eu estava recém formado e o Grosmo me convidou para ir para lá. Acho que o meu pai tinha pedido para ele antes de eu me formar. Porque eu me formei e meu pai morreu dois meses depois. O meu pai pediu para o Grosmo uns tempos antes de eu me formar e ele depois me levou para lá. Foi um período de uns três ou quatro anos fantástico. Foi muito bom. Eu quero saber agora um pouco dessa tua experiência com este curso online. Mas no próximo segmento, porque tu vai ter que me contar tudo sobre este curso novo que inaugurou agora, né? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá bom, daqui a pouquinho tu me conta tudo. Aguardo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Paulo Sérgio Rosa Guedes. Bom, eu acabei de anunciar o teu curso online, Fundamentos Emocionais da Saúde. E agora, enquanto a gente estava fora do ar, ele me disse, não começou. O que houve? Rompeste com a internet. Não, não é romper. Eu até gostaria de conhecer melhor. Eu vi que eu não era capaz de poder discutir com as pessoas jovens que conhecem esse assunto para poder fazer o curso online como eu queria. Eu comecei a ver, por exemplo, que eu tentava entrar em contato com o meu colega Júlio, a quem eu convidei para participar do curso e eu não conseguia entrar em contato com ele. Aí eu comecei a ver que esse curso não ia dar certo. Tu queria interatividade. Eu queria interatividade. Eu quero que os alunos possam entrar, fazer pergunta, participar e serem vistos. Eu tenho certeza que isso é possível, mas não para mim. Eu não sei falar com o pessoal da informática, infelizmente. Eu gostaria de conhecer melhor isso. Mas eu, no computador, eu faço o mínimo possível. Pois é, eu queria saber. Então aí o que eu fiz foi o seguinte, eu vou, eu cancelei, mandei aviso para todos. Eu e o Júlio cancelamos. Quantas inscrições tu já tinhas? Já tinha em torno de 20 pessoas interessadas e mais outras que queriam se inscrever. Mas aí cancelamos tudo. Eu não quero mais, por enquanto, nada online. E eu vou fazer, porque, vê bem, o título é Fundamentos Emocionais da Saúde, não é mais psicanálise. Eu quero fazer esse curso, eu vou montá-lo de forma presencial, como eu faço o outro. Ou seja, tu vai ficar com dois cursos. Vou ficar com dois cursos. Vou ficar com dois cursos. Mas, vis-à-vis. Pois é, exatamente. Olho no olho. O que eu queria saber é isso. Como é que tu te relacionas com a internet? Como é que tu te comunicas? Nesse momento, por exemplo, como é que tu te comunicas? Eu me comunico, basicamente, através de e-mail e, às vezes, vendo alguma notícia no Terra, que é o meu lá, servidor, que se chama... É. Tu tens Face, essas coisas, Facebook, etc.? Entrei agora por causa desse curso, mas não uso muito. Usei para escrever alguma coisa para uma amiga minha, que estava falando sobre questões da política do governo, etc., mas eu uso pouco. Eu ainda não, vamos dizer, não sei usar o Facebook. Não casaste com... Ainda não entrei. Pode ser que eu aprenda, né? Mas tu está namorando, pelo menos. Estou namorando. Estou namorando. Eu olho de vez em quando e respondo alguma coisa que vem para mim. Isso eu faço. E a outra coisa que eu faço muito, não é na internet, no computador, é escrever. O Zé, tu escreves sobre psicanálise. Todas as minhas aulas, eu tenho uma sinopse escrita, que eu faço uma semana antes e reviso ela durante a semana para que a aula seja vibrante, né? Eu adoro o curso esse. Acho maravilhoso. E as pessoas também, eu tive... Quantos alunos tu tem nesse curso, nesse curso que está em andamento? Nesse atual... É o fundamento da psicanálise, né? Sim, esse atual... Ele começou com seis meses de duração, há 29 anos, depois passou para um ano, depois para dois e agora está em três anos. Então, as turmas têm sido, em geral, de 20 pessoas. Eu não quero muito mais gente porque dispersa, né? E que espaço é esse que tu usas? Antes era num hotel ali perto da minha casa, mas agora, como eu diminui para 12, eu faço lá em casa. Ah, tá. Todas as quintas-feiras, hoje é dia de aula. Agora, por outro lado, né? Quer dizer, tu estás com esse curso e as inscrições para o ano que vem já estão encerradas? As inscrições para 2016, não, elas não abriram ainda. Eu já tenho os 12 para o curso de 2000. Não, tem que se inscrever. Tem gente que desiste, essas coisas. Mas eu tenho a turma já. Eu tenho... Isso que eu te digo, sorte é sorte, né? Tu começa... Tu começa todos os anos um novo curso que dura três anos? Não, não. De três em três anos. Em cada três anos. Em 2016, tu vai começar uma turma? Vou terminar uma turma em maio e começar em junho. Tá, e tu tens 12 inscritos. Se algum desistir no meio do curso, azar. Não, a gente abre para outro. Sim, pode entrar. Teve pessoas que entraram no meio do curso e fizeram a metade do seguinte. E qual é o pré-requisito? O pré-requisito, inicialmente, era psiquiatras com pós-graduação. Depois, eu não me lembro se foi uma pessoa, uma advogada que entrou e gostou muito, e eu me dei conta que eu podia abrir para qualquer pessoa. É. Porque o curso se chama Fundamentos da Psicoanálise. Na verdade, é para poder ajudar as pessoas a atenderem melhor. Mas depois eu me dei conta que isso são os fundamentos da vida humana. Não são diferentes. Para as pessoas aprenderem a viver melhor. A viver melhor, é. E o retorno que eu tenho tido, e eu te digo de novo, eu prefiro dizer que é acaso, que é sorte, do que dizer que é alguma qualidade minha. Eu não vejo essa qualidade grande minha. Eu acho que eu sou um bom professor, organizei bem o curso, eu não estou tirando a minha responsabilidade. Mas a sorte é o seguinte, a grande, a imensa maioria de todos esses alunos disseram nas avaliações do curso sempre a mesma coisa. O curso mudou a minha vida. Essa é a frase de quase todos. Então, isso para mim me enche de satisfação. Porque para mim é o principal de tudo, é tu mudar a tua vida. Pois é, ou seja, as pessoas estão deixando de fazer tratamento contigo porque fazem o curso. Exatamente, exatamente. Por isso está atendendo menos. É, eu estou atendendo menos por outras razões também. Fundamentos emocionais da saúde. Tu, inclusive, dizes que saúde não é sinônimo de não ter doença. Exatamente. O que é saúde? Isso é uma frase do grande inglês Donald Wynick. Ele diz, pobres daqueles que são apenas sadiosos. Entende? Porque só não ter doença não torna a tua vida uma experiência boa. É preciso outras coisas. E este curso, que seria online, eu não vou me lembrar bem, mas eu vou poder te dizer os três pontos principais. O primeiro era, durante alguns meses, nós estudarmos um poema do Carlos Drummond, que se chama História Natural, onde ele mostra que a vida não é o que pensamos. Então, é um poema belíssimo, ele termina dizendo isso, a vida não é o que pensamos. Então, eu botei uma série de textos para a gente estudar e compreender que a vida é o que nós dermos sentido a ela, porque sentido ela não tem. Quando perguntaram para o Freud, acho que foi o Einstein que perguntou, afinal, o senhor pesquisador e tal, o senhor poderia me responder qual é o sentido da vida? Dizer o mesmo da de um cachorro. Então, esse é o primeiro. O segundo é, o sentimento de culpa é sempre um delírio de grandeza. Ou seja, o sentimento de culpa nunca é consequência de alguma coisa, sempre é causa. Entende bem, Ivete? Invenção dele. É, não é consequência, não é, eu fiz isso e por isso eu me senti culpado. Não, eu me senti culpado e por isso eu fiz isso. Por isso eu te desrespeitei, porque eu me acho muito superior a ti. Enfim, por aí a fala. E o terceiro é uma frase do James Joyce no Retrato de um Artista Quando Jovem, que ele diz assim, a consciência humana precisa ser recriada permanentemente, porque ela se desfaz permanentemente. É muito bonito isso. Muito bonito. Tu lês sublinhando? Lê sublinhando e anotando e tudo. Por isso que eu não gosto de me prestar livro, nem livro emprestado. Não, emprestado tu não pode pedir. Claro, porque senão eu vou escrever o livro do outro. E de alguma forma, quando tu emprestas, tu te revelas, tu te desnudas. É, claro, eu impresso, mas eu gosto de tê-lo em casa, porque eu gosto de anotar tudo. Eu sou um leitor assim, que sei que eu tenho que ler devagar, com pontuação e com muito cuidado e reler para poder compreender o que a pessoa está... Tu sabe que é difícil isso. A pessoa está te escrevendo uma coisa que não está exatamente nas palavras, está nas entrelinhas. Então, isso eu adoro fazer. Furungo, escrevo, sublinho... Qual é o ambiente que tu crias e que tu tens criado para ler? O living da minha casa, a June me presenteou, o meu apartamento tem um living e uma sala de jantar. A sala de jantar é o social, o living é meu, tudo que é meu está lá. Computador, livros, violão, piano, tudo. Então, é ali que é o, vamos dizer, o meu gabinete é ali. O computador está ali? O computador está ali. Está tudo ali. Tu escreves poesia no computador? Escrevo, escrevo, escrevo. Tu consegue te emocionar com aquilo que está na tela? Ou tu precisa tirar a cópia para ler? Não, não. Eu não gosto muito de ler no computador, mas tenho me acostumado, eu acho. Tenho me acostumado um pouco a não precisar do papel. Em geral, eu imprimia para poder ler, né? Ler de verdade. Para te emocionar. É, mas eu tenho me acostumado a ler na tela e acho que tenho me dado bem. E o que é estímulo para a poesia? Que tipo de coisas acontecem para tu escrever uma poesia? É, eu acho que é algum estado afetivo, um pouco conflituoso, que faz com que eu tenha que pôr no papel aquilo que não tem palavras, né? Então, eu te diria assim, eu escrevo como dizem os cineastas, eu faço o copião e depois eu começo a brilhar. Aquilo leva muito tempo. Eu vou te mostrar, posso te mostrar? Claro, deve. Eu, em Ponta do Leste, queria fazer esse livro para um amigo meu que tinha recém-morrido, que é o Fernando José Bertazzo, que é um homem que eu... foi um amigo inesquecível. E eu estava lá escrevendo versos e coisas, vou publicar esse livro e tal. E aí me lembrei que era dia do aniversário da morte do meu pai. E aí, eu vou te dizer, saiu, não é... como é que eu vou dizer... Como eu estava te explicando, né? O afeto conflituoso de me lembrar que fazia tantos anos que ele tinha morrido na praia, em Torres, me fez escrever isso aqui, que eu vou te ler. Está aqui, ó. E eu botei, o título é pai. Eu botei, para minha mãe, nos seus 90 anos de vida. Ela já está com 96. Faz seis anos. Então, fazem seis anos. O verso diz assim, Ivete. Passaram 40 anos, desde aquela tarde triste, em que viajamos juntos de Torres a Porto Alegre. Foi esta a primeira viagem, na qual nada tu viste. Passaram 40 anos, não tinhas mais tua vida. A minha estava abolida pelos desmandos da sorte. Foi nesta longa viagem que eu comecei a tua morte. Passaram 40 anos, eu tinha só 27. Minha vida recomeçava, desta vez sem teu auxílio. Foi a primeira viagem em que não pude ser filho. Passaram 40 anos, a vida me tem sido linda. Jamais sonhei que pudesse, claro, pai, com a Júnior e os filhos, que são imensos auxílios, alcançar tão bons momentos, tão cheios de sentimentos e quase sem que eu soubesse. Passaram 40 anos, tenho já 67. Foram tantos dias belos e de emoções tão profundas, que, penso, pai, só existiram pela âncora em teus elos. Ah, Deus, que beleza, que beleza. Que beleza. Tu entende, saiu de uma angústia, assim, que aquele dia ele estava fazendo tantos anos que ele tinha morrido, né? E aí me veio o meu pai, parece que eu estava conversando com ele. E tu foste perdendo vários amigos, falaste no... Sim, é, claro, com a idade a gente vai perdendo amigos, né? Como é que é isso para ti? É muito difícil, mas eu acho que é a vida. Dizer adeus. É a vida. Bom, falaste agora há pouco que tu está lendo um livro que um amigo do teu pai deu para ele. Ou seja, perdaste a biblioteca do teu pai, pelo jeito. Ah, sim, quase toda, quase toda. E é verdade que tu ganhaste um dos pianos da tua mãe, que foi dela? Ganhei, ganhei. Não, a minha mãe comprou um piano, acho que da Dona Maria Pinto Ribeiro, mãe do Roberto. Mãe da Célia Ribeiro. Mãe da Célia. Acho que a minha mãe comprou da Dona Maria um piano de armário e me deu de presente há muitos anos atrás. Eu era solteiro ainda. E eu tenho até hoje lá em casa. E o teu violão, hein? Meu violão... Foi comprado por ti? Foi comprado por mim e pelo meu pai. E pelo meu pai, como assim? Sim, eu e meu pai, eu tinha 58, tinha 17 anos. Não tinha dinheiro ainda. Não tinha dinheiro. E nós fomos num senhor luthier, aqui em Porto Alegre, que se chamava Alberto Salmeron. E ele, eu me lembro até hoje, eu não vou saber te dizer o dinheiro, era 10, não sei o que, 10 cruzeiros. 10 contos. 10 contos. Mas era baratíssimo. É. E eu tenho violão até hoje. E o cavaquinho? O cavaquinho, eu ganhei um do meu tio e ganhei um de um grande amigo meu e colega meu que me deu um novo. Tenho dois cavaquinhos. Ah, tá. Inventei no cavaquinho uma novidade. Porque, tu falasse do Antônio Messias, eu pescava com ele sem parar. Pescava? Pescava sem parar. Pescava de pescar de peixe? De pescar peixe. Aonde? Torres, Ilha dos Lobos, Rio Grande, Moles do Rio Grande, Açudes. Eu e o tio Antônio pescamos horrores por aí. E vocês faziam o que com os peixes, que mal pergunta. Comia, comia os peixes. Cozinhava os peixes e comia. E na pescaria, tu tem que usar linha de nylon, que tem milímetros diferentes. Eu peguei o cavaquinho, tirei as cordas de aço que pisavam o dedo e botei linhas de nylon da pescaria. Até hoje eu toco. Pois esse tipo de lazer, pescaria, isso é uma coisa que hoje tu faz alguma coisa parecida? Hoje não. Hoje o que eu mais faço é ir para a Punta do Leste, que a gente comprou uma casa lá há uns quatro anos e nós temos ido, eu e a Júnior, última semana do mês a gente passa lá. De todos os meses? De todos os meses. De todos os anos. De todos os anos. De todos os anos. Inclusive o mês de fevereiro e janeiro. Janeiro e fevereiro a gente fica mais aqui porque lá fica muito cheio. Mas aí os filhos vão, os filhos vão, os netos vão. Quantos netos tu tens? Dois. E como é que tu curtes netos? Ah, eu acho adorável, eu acho fantásticos. É diferente ser avô de ser pai, né? É, eu acho que é, as pessoas dizem que é. Eu, para mim, eu tenho outros dois filhos. Porque a minha vida com meus filhos sempre, para mim, foi muito, muito boa. Foi muito intensa? É muito intensa, a gente estava sempre junto e tudo. E os dois netos são, parece que, mais dois filhos. Meninos ou meninas? Os dois são guris. Um tem cinco e o outro tem dois anos. Ah, cinco anos de filhos. É muito bom, é muito bom. Paulo Sérgio, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero te agradecer muito por estares aqui. E que bom que tu participasses deste último momento, que está sendo muito triste. Claro, claro. Mas com a tua presença, eu acho que ameniza bastante. Eu te agradeço muito, foi um prazer muito grande conversar contigo. Muito obrigado. Um beijo, querido. Sucesso, viu? Um beijo, querido. Obrigada a vocês também. Mais uma vez eu agradeço vocês terem me acompanhado a ver agora. E quem sabe, daqui a pouco, em algum lugar, por aí, qualquer horário, qualquer dia, a gente volta a se encontrar. Boa noite. Boa noite.